Hello! Como estamos? Espero que bem. Então vamos lá iniciar a aula para hoje. Então hoje a gente vai conversar sobre a coruja. Então coruja em inglês é aum. Aum, ok? Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre ela. Aum gosta de viver na floresta, mora na floresta e principalmente de voar, usar as suas asas para passear pelo céu, para passear por aí. Então a aum, coruja, gosta muito de voar, ok? É um tipo de pássaro, tá? A aum pode ser da cor brown, da cor marrom, mas existem outras cores também, que existem vários tipos de aum, ok? Mas a gente vê, é mais comum ver dessa cor, da cor brown, a aum, ok? E a aum, ela é muito conhecida por ser um pássaro sábio, né? Um pássaro inteligente, tá bom? Então ela tem esse significado aí, ok? A aum, teacher, eu posso criar ela na minha casa? Eu posso trazer ela para morar comigo? Sim, você pode sim, só que você precisa saber o tipo de alimento que ela pode comer na sua casa, precisa de cuidados especiais sempre, né? Porque acaba se tornando um bichinho querido de estimação. Então você tem que ter todo o cuidado com a aum, ok? E a aum, teacher, começa com a letra o, com a vogal o, ok? Repita comigo, ao, ao, só os meninos, ao, ao, só as meninas, ao, ao, todo mundo junto, ao, ao. Ó, muito bem. Agora eu vou passar para vocês uma canção da coruja que faz shhh, mas em inglês, vocês já ouviram? Se não, vão ver agora. Quem já sabe, vai relembrar, ok? Vamos lá acompanhar, primeiro a gente escuta, na segunda vez a gente tenta cantar junto, ok? Let's go, baby! Let's go, baby! Choo, baby! I'm saying, shh, be silent, everybody, like the mother owl, and say, shh. And say, shh, the mother owl, the mother owl is saying, shh, is saying, shh. Pronto, agora a gente vai tentar cantar junto, tudo bem? Vamos lá? Ops, não, ainda não é baia, a gente vai cantar juntos ainda, ok? Vamos lá. Vamos tentar cantar juntos. Vamos tentar cantar juntos dessa vez? Vamos tentar cantar juntos. 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 Pronto, se você quiser voltar ao vídeo para cantar de novo, não tem problema, pode voltar. Agora sim, a gente se encontra, ok? Bye. See you. Tchau. Tchau.